Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mano Jean Pierre Gamer. Galera, o assunto que eu tenho para conversar aqui com vocês, para trocar uma ideia com vocês, é a respeito do banimento que tem ocorrido por conta da Rockstar. A Rockstar tem banido contas, tem feito pessoas de, digamos assim, viúvos do GTA V Online por estar perdendo suas contas em detrimento de vários glitches que andam fazendo. Isso é o que tem publicado alguns canais de YouTube por aí. Bom galera, na verdade, o que tem acontecido é que a Rockstar não está banindo contas nenhuma. O que ocorre é que, por falta de ideias para criar vídeos, alguns youtubers decidiram fazer vídeo nesse tipo de temática para, simplesmente por puro marketing, para atrair visualizações, atrair pessoas no canal, porque esse é um tipo de assunto que é muito relevante e gera muitas visualizações. Claro, se você abusar de certos glitches, você corre o risco de ter o seu personagem apagado, porém, você não é banido, o seu personagem simplesmente é apagado. O que ocorre? Uma vez, um personagem meu quase foi apagado devido a um glitch antigo do apartamento que eu fiz descaradamente. O que aconteceu? Eu recebi a notificação da Rockstar que eu estava sendo monitorado e que se eu continuasse, meu personagem ia ser apagado. Quando eu entrei no jogo, após receber a mensagem, já apareceu para eu fazer outro personagem, como se ele já tivesse sido apagado. Fechei o jogo, voltei para o jogo depois e o meu personagem estava lá. Se eu tivesse criado outro personagem igual o próprio jogo me induziu a fazer, claro, o meu personagem teria sido apagado. Foi a solução que eu encontrei para não perder o meu personagem. Não estou dizendo que isso é 100% seguro, que vocês devam confiar nesse tipo de ação para não perder o personagem de vocês. Mas, enfim, se vocês abusarem muito de certos glitches, claro, corre esse risco de você perder esse personagem. Porém, a Rockstar não está banindo contas. Isso é um exagero. Isso é até má fé de alguns youtubers para conseguir visualizações. Então, galera, o que eu aconselho vocês a fazer? Eu aconselho vocês a realizar os glitches, mas sempre seguindo as indicações, as sugestões dos produtores, dos youtubers. Eles sempre deixam. Ah, façam esse glitch, mas vendam tantos carros por dia. Por exemplo, glitch de duplicação, você pode vender... A minha sugestão é você vender de 3 a 5 carros por dia real. Ou seja, você vai duplicar, você vai vender 3 a 5 carros 24 horas e 1 minuto depois do tempo real, não é do tempo do jogo, você volta a vender. Por exemplo, se você vender o seu último carro hoje às 21 horas, o seu próximo carro a vender vai ser amanhã às 21 horas e 1 minuto. Esse é sempre aí a sugestão, essa é sempre a sugestão que a maioria dos youtubers dão. E vocês podem ficar tranquilos que não está acontecendo nenhuma onda de banimento. Como eu havia dito antes, isso é exagero de alguns youtubers que querem ganhar visualizações. Bom, galera, espero que esse vídeo tenha sido explicativo, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo. Deem like no vídeo para me ajudar a ter um alcance maior. Se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe com seus amigos e faça o comentário para ajudar a ter uma relevância maior aqui no YouTube. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!